Fala galera, beleza? Aloha aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai finalmente recrutar o Seiya de Sagitário, depois de duas, três semanas de conta, tá ligado? Então se você for novo aqui no canal, não esquece de se inscrever, tem vídeo de Saint Seiya Awakening todos os dias. Então pô, vem fazer parte aí da família que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Lembrando também que tem meu canal secundário, onde eu tô postando ali a evolução da minha conta secundária lá de Aiolos, beleza gente? Então, vocês podem ver que eu já tô nível 37 aqui, né? Então deixa eu até pegar a recompensa aqui de nível, se tem alguma paradinha aí e tal. Não, é. Achei que ia vir algum prêmio, deixa eu ver se tem aqui, ó, no... Não, conquista nada de prêmio pra nível 37, acho que é só 40, né? Ontem eu também pedi alguns fragmentos aqui no auxílio da legião, deixa eu ver se eu consegui pegar. Benção, eu acho, deixa eu ver, aí ó, 121 fragzinho. Agora, quando eu recrutar o cavaleiro eu posso doar frag pra galera, né? Então, aqui eu acho que eu vou pedir, cara, qual que eu tenho mais aqui? Os moleque tão jogando bola aqui na frente e, tipo assim, eu moro meio que numa subida assim, tá ligado? Tipo, é tipo um morro assim. Como é que os moleque tão jogando bola no meio do morro, cara? Não faz sentido pra mim. Mas eu acho que eu vou pedir frag aqui, cara, de China. China de cobra. Eu quero pegar ela porque eu peguei skin dela recentemente e aí, né, pode ser interessante. Aqui eu não vou doar frag ainda porque vai que eu dou dois frags sem querer e aí a gente não recruta o cavaleiro. Quem puder deixar seu likezão também, se estiver curtindo os vídeos aí, pô, vou agradecer demais. Mas vamos lá, né? Ó, fragmentos, C de Sagitário e... Bora lá, hein? Caraca, mané, mais um Rank S. Olha isso, galera. Vamos ver como é que é. Deixa eu ver... Olha ele, moleque! Ai, muito lindo, cara. Papo reto. Cara, o menor voa mesmo. Eu sempre achei que essas asas aí eram só de enfeite, mas não, eles voam. Eles voam sem mexer a asa, né? Mas... Beleza. Deixa eu ver aqui o aprimorar pra gente ver se eu consigo colocar ele no nível 20, pelo menos. E, cara, tá ligado? Eu vou transformar no C pra ver como é que fica, cara. Na moral. Deixa eu ver aqui. Ah, se eu não me engano, eu continuo com o Shun aqui, né? Eu quero pegar ele de novo pra eu pegar a skin, tá ligado? Eu tô com 200 e pouco. Deixa eu ver como é que é. Caraca, mané. Aí. Bolado. Deixa eu trocar aqui. Finalmente recrutamos aí, cara. Eu não sei se eu vou conseguir encaixar ele numa formação, porque recentemente eu coloquei um Milo no nível 70, 5 estrelas. E também coloquei o meu Afrodite, 5 estrelas, tá ligado? Ah, moleque, tão gritando muito. Meu Deus. Tomara que vocês estejam conseguindo escutar, tá ligado? Mas eu coloquei aí, no caso, o Milo e o Afrodite no nível 70. E a Marim no nível 60, tá ligado? E aí eu já tava colocando a Sacerdotisa no 60 também. E aí agora veio o Seiya, cara. Então vamos dar uma olhadinha nas habilidades dele, antes da gente testar ali. Pra gente ver como é que o Cavaleiro funciona, beleza? Vamos lá, primeira skillzinha. Soco da Velocidade da Luz. Causa 100% de dano físico a um inimigo, no nível 1. No nível máximo ele causa 120%. Não é tão alto, mas não é ruim, tá ligado? Agora vamos ver aqui, ó. Meteoro de Pegasus a Velocidade da Luz. Ataca um inimigo 5 vezes, causando 42% de dano físico a cada vez. Ou seja, 5 vezes 42, 200 e... Caraca, nobre. Pô, é um daninho maneiro. No nível máximo ele vai causar 250% de dano. Caraca. Pô, é. É um daninho considerável, tá ligado? Ah, galera. Antes que eu continue aqui, muita gente fala... Como é que eu ativo a habilidade passiva, cara? Eu não consigo clicar, não consigo selecionar nem nada. Galera, quando a habilidade é passiva, ela ativa sozinha. Então eu recomendo vocês lerem o que a habilidade faz. Tá ligado? Então, às vezes o sétimo sentido do personagem aqui, por exemplo, é a flecha cósmica. É uma habilidade passiva, você não vai usar essa habilidade na luta, tá ligado? Ela vai ativar sozinha, entendeu? Então, como eu disse, leiam as habilidades, tanto as principais quanto as passivas, ok? Mas aqui, ó. Vínculo Divino. Um vínculo que data da Era Mitológica recebe o vínculo Divino ao atacar, aumentando em 3% o poder de ataque físico. Pode ser acumulado 4 vezes. Então, a cada vez que eu atacar, o meu ataque físico vai aumentar em 3%? Será que é isso? Ou seja, como eu bato 5 vezes aqui, acabou. Ué. Ou será que não vale? Tipo, esse monte de ataque aqui, que é uma habilidade. É como se ativasse apenas uma vez aqui o vínculo. A gente vai ver isso aí na luta, beleza? Mas é, pô, maneiro. 4 vezes 3, 12. 12% de ataque físico. No nível máximo aí, no caso aí, é 7%. Ou seja, 28% de ataque físico a mais. É, pode fazer uma diferença. Aqui, ó. Flecha Cósmica. Com o vínculo Divino plenamente acumulado, com 4 pilhas, dispara uma flecha cósmica contra um inimigo após atacar. Causando 160% de dano físico. Beleza. Então, quando a gente chegar aos 4 stacks de vínculo divino, né? A gente vai soltar uma flecha que vai causar 160% de dano. Ou seja, se a gente combar essa aqui, que dá 210%, mais essa aqui, que causa 160%, cara. É tipo assim, são 370% de dano, tá ligado? Em um turno. Então, pô, o Seiya parece ser um cavaleiro muito forte, cara. Com certeza vai estar na lista aqui dos cavaleiros que eu vou upar. Vou até dar uma pizinha. Olha, peraí. Isso que eu não tinha visto. Cara, o ataque físico dele é S. Nossa, galera. Nossa, cara. Pô. E eu que curto usar, no caso aí, o Milo de Escorpião. Que eu não sei se vocês sabem. Mas quando ele tá com duas agulhinhas e você vai soltar a terceira, ele causa 390% de dano. Além dele poder atacar mais 3 vezes, tá ligado? No mesmo ataque. Então, é uma parada bolada. Então, tipo assim, esse Seiya aí, cara, tá me convencendo que pode ser um cavaleiro muito forte, cara. Bora testar ele ali, fazer uma compizinha e vamos ver se ele funciona, beleza? Lembrando, galera, que eu não testo o cavaleiro aqui nos duelos galácticos porque não tá aberto. Eu gravo meu vídeo aqui 8 horas da manhã, 7 e meia da manhã, pra conseguir sair no horário certo, entendeu? Vou jogar um Cassius que caso o cara comece a focar tryhard o meu Seiya, o Cassius vai puxar o ataque pra ele. Então, acho que pode ficar maneiro, né? Lembrando que aqui as skills são todas maximizadas, tá, galera? Então, tipo... Ó, ele tem um personagem de dano individual, dois em área, outro individual, um em área, tá? A compicinha dele é meio chatinha, mas não é, tá ligado? Um bagulho doido assim que não dá pra ganhar. A gente gasta um, um, dois. Beleza. Vamos dar o silencezinho lá no Shura dele, pra não dar caô depois. Barreirinha aqui eu ainda não vou soltar. E o meu maior problema agora é o Shura, beleza? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí. Tá tendo operação, galera? Eu tô tendo que esperar o helicóptero passar, beleza? Aqui eu já até perdi o raciocínio. Deixa eu tentar controlar aqui a Marinho. Não é tanto dano que a gente dá, então... A gente pode correr esse risco aí por enquanto, beleza? Nossa, meu pobre. Que isso? Eu tenho que evaporar esse Shura aqui de qualquer maneira. Ainda bem que a gente puxou aqui o Cassius, que caso ele venha focar tryhard aqui, qualquer cavaleiro meu, depois o... O Cassius vai puxar o ataque, entendeu? Então, pô... Será que ele vai dar o dano verdadeiro? Ou ele vai segurar mais um turno? Tomara que ele... Hum, ele vai soltar o escudo lá no Shura. What? Ele soltou... Meu Deus. O cara soltou o dano verdadeiro. Meu Deus, cara. Nossa, aí trolou o que sabe. Beleza, como o nosso ataque vai ser puxado... Ah, mas ele pode dar o dano em área também, né? Esse próximo ataque aqui vai ser puxado pro Cassius. E aí eu poderia jogar o escudo lá em cima. Só que se ele dá dano em área, a minha sacerdotisa, moleque, vai evaporar, entendeu? Praticamente. Então vamos soltar aqui, padrãozinho. Soltar padrão. Vamos ver se o Cassius já vai puxar ou ainda faltava mais alguma coisa. Porque tem uma porcentagem, é 45% de HP. Aí ele começa a puxar os ataques pra ele. Vamos ver. Ainda... Não, é focou o Seiya, tranquilo. Beleza. Mozes de baleia. Vamos controlar, meu nobre, bora? Isso. Agora a gente pode soltar o Seiya, né? Vamos soltar o Seiya lá. Cara, eu só tô procurando o stackzinho do Seiya, cara. Será que é... Ah, é essa espadinha aqui. Então a cada ataque que eu der vai aumentando um. E depois mais um, e mais um. Eu achei que apareceria alguma flechinha em cima, alguma parada diferente, mas não. É tipo a paradinha do ataque mesmo. Beleza. Beleza. Isso. Agora o cara já tá... Já tá... Já tá sagazmente já, cara. Beleza. Um... Um... Dois... Três... Vamos soltar aqui no... No Camus. Escudinho no Seiya de novo, ó. E se ele vier no próximo round, eu já tento evaporar ele com o meu... Hum, o ruim é que ele vai estar com o escudo ainda, né? Beleza. Não tá... Não tá batendo no... No escudo. Então, por enquanto, a gente tá tranquilo ainda, né? Hum... Cara, eu vou tentar controlar aqui a Marin. Pra não dar caô mais pra frente, entendeu? Ele vai ter o Shura dele agora. E se eu... É o que eu disse. Se eu tiver com pouco life, ó. O meu... Menorzinho aqui já tá... Já tá tomando um dano legal, tá ligado? E peraí. O meu Seiya passou o ataque dele direto, porque eu já tinha os... Os... Três stacks? Será? Não sei, não sei, cara. Mas velho... Vamos tentar evaporar o mu dele. Começar a fazer um estrago aí por enquanto. Beleza. Cara, tipo assim... Tem dois cavaleiros aqui que se ele focar, o ataque vai ser puxado pro Cassius, tá ligado? E o Cassius tá com a... Com a defesa aumentada. Cara, ele tá soltando dano verdadeiro assim, tipo... Nem... Nem... Nem encostei no escudo dele, ele não tá nem aí. Tipo, what? Cara, esse Ban de Leão Menor aqui, eu não tava me preocupando muito com ele, tá ligado? Mas eu tô com medo dele... Dele começar a machucar. Se eu não me engano, a parte de... É uma porcentagem de vida dele, ele começa a ficar chatinho, tá ligado? Vamos dar o Silence lá no... No Shura. Escudinho aqui. Acho que combaria legal a Luna, tá ligado? Olha lá. O cara provavelmente ou focou o Mu ou focou a Sacerdotisa. E o Cassius puxou o ataque, né? Beleza. Controlezinho lá. Pega. Por favor, pego. Isso. Beleza. Pô, esse escudo podia acabar nesse turno, né, cara? Que eu queria bater com o Seiya. Pô, o Seiya... Isso aí ia dar uma machucada legal. Mas beleza. Cara, isso tudo porque o... O... A Marinha ainda não curou, tá ligado? Quando ela curar, meu nobre, aí o bagulho vai ficar doido aqui pro nosso lado. Porque a gente só tem um personagem de dano, entendeu? Então é meio osso. Ó o Doninho. Ó, uma flechinha de 23K, tranquilo. Pô, essa formação aqui do cara não é chata, tá ligado? Mas é meio... É meio estranha, tá ligado? Ele tem vários personagens de dano. Então meio que acaba que eu fico um pouco na desvantagem. Se ligou? Agora se ele soltar o escudo no Mu, o Shura dele vai ficar open. E aí, moleque? Aí eu vou fazer estrago. Vou fazer estrago. Deixa eu só ver uma parada aqui. O meu Moses, ele bate primeiro... Tá. O meu Moses, ele bate primeiro que o Shura. Beleza, então. Tá. Cara, olha isso, cara. Se o Moses não controlar essa marinha, mas vai dar tanto caô depois, cara. Ai, meu nobre, meu nobre consagrado. Beleza. Como, tipo assim, se ele focar qualquer cavaleiro meu aqui agora, o ataque vai ser puxado pro Cassius, tá ligado? Então vamos fazer essa parada aí. Vamos ver. A não ser que ele foque, no caso, os personagens que estão com mais de 45... Meu amigo. Faz isso não, parceirinho. Caiu no bait, cara. Baitizinho padrão. Por favor. Por favor, Moses. Controla. Vem. Ai, meu Deus. Vai curar tudo. A gente tem que levar agora. Cara, eu tava... Eu tava. Gente, vai falhar. Vai falhar. Vai falhar. Mas pelo menos no próximo round aí, cara, eu vou... Eu vou tentar evaporar ele aqui com o meu... Com o meu muu, tá ligado? Porque ele bateu muito no Cassius. Nossa! Isso! Se ligou na flechadinha, né, meu parceiro? Você é bolado, meu parceiro. Ai, meu Deus, cara. Que isso. Que isso. Cara, agora eu vou dar dano verdadeiro, meu nobre. Vamos aumentar a defesa aqui de novo, ó. Porque senão, né? Vai dar caô depois. Ela vai curar, obviamente. Cara, meu... Nossa, nobre. Agora eu vou soltar um daninho... Ah, ela não tinha energia, talvez? Nobre. Nobre. Tu deu... Tu bate... Ai, meu Deus. Tamek. 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 Quem bate primeiro? Meu muu. Beleza. Cara, o ruim é que eu vou soltar em cima do escudo dela, tá ligado? Vamos dar o silence lá no Camus. Porque o Camus é o único que dá dano em área. E se der um dano em área aqui, me ferra, tá ligado? Nossa, cara. Ele soltou o Seiya. E se eu não me engano, também soltou o Shura no Cassius com escudo. Ou seja, meu daninho aqui agora. Eu acho que vai dar uma machucada. Por mais que eu bata em cima do escudo, tá ligado? Se eu não fizer isso agora, cara, ferrou. Vapo. Nossa, meu nobre consagrado. Meu nobre consagrado. Olha o dano disso aqui. 72k, meu nobre. Nossa, gente. Nossa, o que aconteceu aqui? O cara não tá nem entendendo, tá ligado? O que aconteceu? O Seiya dele ainda tá tranquilo. O Cassius vai puxar o ataque. Exatamente. Cara, esse Cassius tá me salvando tanto. Caraca, nobre. Na moral, tá me salvando demais. Olha lá, puxou de novo. Ele com certeza tá tentando focar algum cavaleiro meu aqui, que não é pra ser focado, tá ligado? Meu Deus, cara. Tá. Vou soltar aqui no Mu. Controlezinho. Evapora aqui a Marim. Vapo. Olha o dano desse Seiya, cara. Meu Deus. Vamos soltar lá pra aumentar mais ainda a nossa defesa. Ah, só aumenta uma vez, né? Beleza, então. Cara, o problema é... O escudo saiu. Só que o buff ainda tá aí. Tipo, ele ainda tá absorvendo o ataque ou não? Por isso que eu já dei o silence logo pra não dar caô, tá ligado? Porque vai que o cara ainda tá com o... Ainda tá com o buffzinho, cara. Ele ainda tá absorvendo, tá ligado? Confesso que me deu um pouquinho de medo aqui agora. Não quero nem saber. Vamos evaporar logo. Quanto mais rápido, melhor. Deixa eu ver se a flecha pega em outro. Nossa, cara. Muito forte, gente. Muito forte. Cara. Galera, por favor. Bota aí nos comentários. O Mu, mesmo depois do escudo dele cair, ele ainda continua absorvendo ou não? Porque, tipo assim, provavelmente, se eu não tivesse dado o silence naquela hora ali, simplesmente ele ia me evaporar naquele turno ali, entendeu? Então, deixa eu ver o daninho aqui da galera. O Mu deu 317 mil de dano. Moses deu 45. O Seia de Sagitário deu 200 mil de dano, cara. Daninho cabuloso, bolado. Talal, vale a pena pegar o Seia de Sagitário? Cara, sem dúvida nenhuma. Porque por mais que você gaste algumas moedas que você poderia estar pegando fragmento de livro e tals, né? Cara, ele é extremamente forte. E ainda é um Rank S, tá ligado? Rank S tem um peso enorme dentro do jogo. Entende? Então, cara, com certeza, pega todos os dias os 4 fragzinhos. Pelo menos 4 por dia, tá ligado? Depois você faz as contas aí de quanto tempo você demora. Porque, se eu não me engano, você consegue pegar 4 vezes por dia. Só que você não vai ter tudo isso de moeda, tá ligado? De moeda de honra. Então, pega pelo menos 4 por dia, cara. E daqui a pouquinho tu tá com ele, beleza? Cavaleiro muito forte. Com certeza, eu vou tentar botar no 70. Porque eu curti muito essa parada. De ele dar os hits e depois dar essa flechada que me salvou várias vezes ali, entendeu? Porque é um dano que você não espera, cara. E do nada ele vai... Que isso? Da onde? Tá ligado? Então, curti demais. Espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deixar aquele like boladíssimo. E também assistir os outros videos que eu vou estar deixando aí do lado. Beleza, gente? Tamo junto. Valeu, falou e é paz. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri